O portal AgroLink está acompanhando o julgamento nesta terça da raça Bráfora. Eu estou agora com o inspetor técnico da Associação Brasileira de Elifor e Bráfora, Luiz Rafael Osacro. Me conta um pouquinho quais são os critérios utilizados aqui no julgamento. A raça Bráfora é uma raça originária de uma britânica da Elifor, a mãe Elifor, com zebuínos. Vários tipos de zebuínos foram usados. Então a raça Bráfora é por excelência produtora de carne e nós nos preocupamos muito em colocar nesta sintética, como se chama as raças cruzadas, de que alcancemos nelas características de produção, que sejam animais adaptados, que sejam animais que se desenvolvam bem a nível de campo. Aqui então nós estamos em uma vitrine dessa raça, mas nós vamos procurar dentro desses animais apresentados aqui os que mais representam essas características, que é a de produção. Quais são as características principais da raça Bráfora? Ela é uma raça muito bem adaptada em todos os meios do estado do Rio Grande do Sul, como no Brasil e mundo. Até dá para dizer assim, né? Ela é uma raça desses meridianos intermediários, ela está mais próximo do Equador melhor. Então é uma raça que se desenvolve bem, porque tem as duas condições. Tem a característica de qualidade de carne das raças britânicas e tem a característica dos zebuínos de boa adaptação, de andar em terrenos, em campos mais pobres e se desenvolve muito bem na nossa região. A Expo Inter é um evento esperado o ano inteiro. Esse julgamento significa o que para a associação? Eu acho que é o momento em que a gente vai colocar a raça à disposição do grande público para que analisem, para que vejam como ela se desenvolve. E no caso dos criadores, para dar um norte, para que lá nós queremos levar essa raça. Que tipo de animais nós vamos buscar a partir de cada julgamento que você faz, como é que você está se desenvolvendo a raça para podermos atingir os mercados de carne, principalmente, né? Que hoje a gente está lutando para ver se consegue colocar carne de qualidade em todos os lados do mundo, se possível. Eu conversei com o Luiz Rafael Zácaro e ele é um dos jurados do julgamento da raça Bráfora. A Aline Merladete para o portal AgroLink.